A CIDADE NO BRASIL Palavra de Vida Eterna Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés, como um protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, Este Evangelho que nós acabamos de escutar, nos mostra mais uma vez Jesus, que está com os seus discípulos, E desta vez, envia a eles, aos povoados, aos lugares, às cidades, aonde ele mesmo devia ir. Todos nós, amados irmãos e irmãs, uma vez batizados, também somos chamados a sermos discípulos missionários. O Senhor nos chama para estarmos com ele, mas também nos envia para sermos sinais da sua presença, nos lugares aonde a boa nova ainda não chegou, ou seja, aonde o Evangelho precisa ser anunciados. Assim, a partir do envio dos doze, nós podemos também nos imaginar como discípulos missionários, que somos constantemente enviados, que somos constantemente impelidos pelo Senhor para levarmos o Seu Evangelho. Mas nós sabemos que entre a Palavra, entre o Evangelho e a nossa vida, a nossa prática, muitas vezes há uma disparidade muito grande. Quantas vezes ouvimos o chamado do Senhor e nem sempre somos capazes de respondê-lo com alegria, nem sempre somos capazes de nos colocarmos à disposição. Pois bem, este Evangelho, este envio, é também para nós. Precisamos ser dóceis ao Espírito Santo, precisamos nos colocar a serviço do Evangelho, da boa nova, porque uma vez que nós encontramos Cristo, uma vez que fizemos a experiência do Seu amor, uma vez que convivemos com Ele, não dá para ficar sem falar dEle. Pensemos, o que talvez tenha, nos últimos tempos, nos atrapalhado, nos impedido de nos colocarmos à disposição do Evangelho. O que talvez tenha feito com que a gente não dê realmente este passo. É preciso, queridos irmãos e irmãs, como discípulos missionários, vivermos uma vida mais austera, uma vida mais desapegada, uma vida que, de fato, corresponda aos apelos do Evangelho, porque uma vez que nós nos apegamos às coisas deste mundo, nós não teremos tanto tempo disponível para as coisas de Deus. Para anunciar o Evangelho, não precisa de muitas coisas, não são necessárias uma parafernália de coisas, mas é necessário a disposição do coração, é necessária a docilidade ao Espírito Santo. Pensemos em quantas pessoas precisam da Boa Nova, precisam do Evangelho, mas ainda não receberam, porque tem pessoas que não se disporam a anunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É isto.